Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e no momento que eu faço esse vídeo, acabou de sair, faz meia hora, 40 minutos a notícia de que a Criterion Collection lá nos Estados Unidos vai lançar o All-E da Pixar Disney em 4K, em novembro lá nos Estados Unidos e eu vou mostrar, resolvi fazer um vídeo aqui na empolgação porque tem várias questões que surgem por conta desse anúncio e eu queria compartilhar com vocês que curtem mídia física, que curtem cinema aqui no canal então vamos lá, vocês estão vendo aqui na tela o anúncio no site da Criterion então eles falam sobre o marco na animação que é o All-E um pouquinho sobre a história, o que ele traz e aí o All-E é uma grande ode ao poder do amor e da arte para curar um mundo que está morrendo e tem a arte aqui, já com a tradicional arte da Criterion que tem o ano do filme, Criterion Collection aí o título dirigido por o C, o logo da Criterion ali em cima no canto superior esquerdo vou mostrar, tem a lombada também no Instagram e no Twitter, já vou mostrar para vocês então está aqui a data de lançamento, vai chegar no dia 22 de novembro desse ano combo 4K mais Blu-ray, R$39,96 é o preço vem três discos e imagino que imagino não, está escrito aqui um disco de extras então tem o filme 4K, tem o filme Blu-ray normal e tem um Blu-ray de extras a Criterion, para quem não conhece, quem conhece, beleza mas para quem não conhece, está chegando aqui no vídeo, nesse canal só é vendido nos Estados Unidos e também tem na Europa oficialmente não sei se em todos os países, mas está lá na Europa, em alguns países não tem opções em português, eles não costumam nem ter muitas opções de idioma em nenhum outro idioma, muitos filmes só vêm com a opção em inglês mesmo para pessoas com alguma deficiência auditiva então não são edições que vão em termos de acessibilidade para o nosso idioma não é a Criterion, a não ser que seja, acho que tem um filme brasileiro ou pelo menos que se fala português, Orfeu, na coleção deles, por enquanto mas é isso mas também para quem não conhece, a Criterion talvez seja a mais renomada e respeitada empresa de home vídeo no mundo ela começou com o LaserDisc e se tornou famosa pela seleção, pela curadoria pelo trabalho de restauração que eles mesmos fazem de filmes pelas parcerias com cineastas para a conservação dos filmes então eles têm uma coleção, por exemplo, do Martin Scorsese que faz a curadoria de títulos de cinema de filmes que não são dos Estados Unidos cinema mundial que eles chamam e tem uma coleção então a Criterion já há muitas décadas talvez seja a empresa sem ser das grandes, das majors mais respeitada e que é sinônimo de qualidade enfim, e que no mundo todo vários selos, vários títulos várias empresas similares tem como exemplo, digamos assim e esse anúncio no mundo aqui do home vídeo hoje gera um frenesi aí lá fora, aqui no Brasil também principalmente lá fora porque o pessoal de fato pode chegar lá na loja e comprar e comprar no site, tudo certo eu vou falar mais um pouquinho sobre isso porque esses filmes, a Disney, Pixar não é muito conhecida por fazer esse tipo de parceria inclusive aqui no Brasil no momento que eu faço esse vídeo já faz dois anos aí que a Disney saiu do mercado de home vídeo não lança mais seguindo o exemplo de toda a nossa América do Sul quase Latina inteira o México ainda se mantém no momento que eu faço esse vídeo ainda existe lançamento de mídia física da Disney no México mas em outros países ela também já saiu Portugal ela já saiu já faz mais de 5 anos na Ásia, no Leste Asiático que ainda continua saindo as edições mas teve uns rumores alguns meses atrás de que acabaria de que o último filme tinha sido Lightyear agora e não sairia mais nenhum depois daquilo no momento que eu faço esse vídeo ainda são rumores não há certeza disso mas assim como o home vídeo a mídia física de maneira geral no mundo é um mercado que está encolhendo principalmente dos grandes estúdios de continuar lançando a Disney é um desses que fica todo mundo de olho porque é um dos que mais vendem tem um fandom gigante e as propriedades que eles têm hoje as propriedades que eles têm hoje então eles têm os filmes da Marvel eles têm os filmes Star Wars muita coisa que muita gente quer tem mídia física então se a Disney fala que não vai mais lançar como aconteceu aqui no Brasil infelizmente há quase 2 anos ou 2 anos atrás é muito triste essa parceria com a Criterion talvez seja um indicador talvez então estou aqui estou aqui para pressupor coisas enfim para teorizar mesmo do que pode ser o futuro dos títulos da Disney primeiro lugar esse título vai ser lançado pela Criterion de novo então vem todo esse aval todo esse histórico todo o respeito todo o sinônimo de qualidade e tudo mais da Criterion então eles fizeram uma parceria não é com qualquer empresa então eu não acho que vai ser fácil agora abriu as porteiras todo mundo vai poder fazer parceria com a Disney não acho que é isso que vai acontecer mas a curto prazo pelo menos mas quem sabe a médio e longo prazo não vai ser esse o caminho a Disney como outros estudos como outros selos vai começar a poder negociar pontualmente o lançamento de vender os direitos dos seus filmes para serem lançados óbvio que vai ter uma lista imensa de coisas como já existe atualmente com qualquer outra empresa de regras e tudo mais e arte que pode ser usada e tem que ser validado tudo isso mas isso é padrão o importante é que isso aponta para uma possibilidade da Disney Pixar começar a aceitar esse tipo de parceria tudo bem eles começaram com seria com a Criterion se fosse fazer uma parceria seria com ela mas é muito curioso porque os títulos da Criterion para quem de novo não conhece é uma uma coleção feita muito para quem é cinéfilo tem essa coisa essa ligação com cinéfilo eles tem um streaming muito bom também que infelizmente só funciona nos Estados Unidos acho que também em alguns lugares da Europa e Canadá para usar aqui tem que ter um VPN um esquema muito doido que eu tentei fazer uma vez mas tanta complicação o dólar subiu que não estava valendo a pena mas enfim eles tem um serviço de streaming também então são títulos clássicos são títulos cult eles lançam coisas novas por exemplo no momento que eu faço esse vídeo vai chegar no final do ano Power of the Dog da Netflix que é um filme novo do ano passado mas muitos filmes antigos das décadas desde que o cinema surgiu na verdade até os filmes mais recentes mas sempre assim tem que ter algum significado um filme com uma importância cinéfila geralmente traduzindo eles não costumam lançar blockbusters ponto até blockbusters que são muito bem falados muito bem criticados como é o caso do Oli não é muito comum não é muito comum lá no Laserdisc e acho que em DVD também chegou a ter por exemplo A Rocha e Armageddon dois filmes do Michael Bay lançados pela Criterion lá atrás muita gente pede até hoje para eles lançarem em Blu-ray talvez 4K agora não sei se esses direitos não existem mais lá existiram e não existem mais mas é muito raro ver um título tão popular mesmo como Oli sendo lançado pela Criterion eu acho que isso para eles é um baita acerto porque como eu disse o mercado de home video no mundo todo está sofrendo cada dia assim no Brasil a gente tem uma ideia disso para quem está vendo esse vídeo aqui no canal e acompanha o blog do JC aqui no Youtube se você não acompanha procure aqui no Youtube assine o canal porque toda sexta-feira a gente faz uma live para falar sobre o cenário de home video aqui no Brasil e também coisinhas lá de fora a questão dos players eu vejo cada vez mais colegas lá do exterior reclamando disso também aqui no Brasil isso já é quase uma crise temos que apelar para os videogames que leem os Blu-rays e tudo mais para poder rodar os filmes porque as TVs estão aí mas falta o player de repente então eu acho que para a Criterion é um grande acerto eles devem estar comemorando muito ter conseguido fazer essa parceria com a Disney Pixar lançar esse filme e aí a Criterion será o Criterion vai atrás de um filme eu particularmente amei é meu filme favorito da Pixar questão pessoal eu acho sim uma obra-prima Wall-E e acho que combina muito bem para ser o primeiro título lançado pela Criterion da Pixar Disney e eles falam no post do Instagram que eles estão muito orgulhosos de anunciar a primeira colaboração com a Pixar eles não falam Disney então assim é Disney Pixar mas eles aqui no post citam a Pixar não sei se é só uma questão o arroba ali ou se essa parceria vai incluir só os filmes da Pixar e não da Disney como eu estava falando antes a Disney é muito assim com as coisas dela o cofre da Disney então não sei a Pixar faz parte da Disney agora vamos ver mas eles falam em primeira colaboração então certamente já tem outros acordos fechados para outros filmes vamos lançar esse filme do Andrew Stanton em 4K em novembro para vocês terem uma ideia besteirinha no momento que eu faço esse vídeo faz 50 minutos que eles postaram a notícia no Instagram 3 mil pessoas curtiram aqui e tudo mais mas é curioso aqui no Twitter que dá para ter uma ideia melhor porque aqui no Twitter eles anunciaram também ao mesmo tempo meio de 33 era também mais ou menos uns 50 minutos e nesse momento tem quase 2 mil retweets mais de 5 mil curtidas e eu peguei aqui para fazer uma comparação bateu 2 mil tweets agora o post de dias atrás em que eles anunciaram os títulos de novembro então 4 títulos todos os títulos que vão ser lançados em novembro teve 4.500 curtidas 671 retweets todos os anúncios de novembro incluindo Infernal Affairs a trilogia completa Malcolm X em 4K Power of the Dog que eu já citei enfim grandes títulos vários títulos e teve esses números no Twitter menos de uma hora e olha só a diferença em termos de boca a boca em termos de empolgação das pessoas retweetando essa notícia então se você não conhecia não faz muita ideia é só para te dar uma ideia uma noção do impacto dessa notícia que não é pequeno que não é pequeno infelizmente para a gente aqui no Brasil um pouco menor por quê? porque a gente não tem a Criterium oficialmente aqui no Brasil então tem que ser através de importador a Amazon Brasil vende alguns títulos da Criterium se você procurar lá no site deles vende eu sempre indico tem um colega meu que vai dar risada nesse momento do vídeo a CD Point é uma loja que está aí faz muito tempo tem um design meio anos 90 começo dos anos 2000 você entra lá mas assim eu recomendo porque nunca tive problema com eles e você consegue parcelar para comprar esses filmes dos Estados Unidos ou Inglaterra então eles vendem lá uma maneira de importar ou você pesquisando aí descobrindo alguém que é importador que traz ou de repente alguém que você conhece que vai para lá e pode trazer é o jeito para a gente conseguir essas edições aqui no Brasil e como eu falei não tem opções em português então a gente vai ter uma masterização em 4K aprovada pelo diretor Andrew Stanton e com a trilha sonora em Dolby Atmos vai ter um disco do filme em 4K apresentado em Dolby Vision com HDR e HDR 10+, e dois Blu-rays um com filme e um com os extras também tem uma trilha de áudio alternativa 5.1 DTS-HD Master Audio dois comentários em áudio os extras do Blu-ray do DVD do Auli inclusive no Blu-ray não tinha todos os extras que tinha no DVD eu tenho o DVD e o Blu-ray na coleção mantive porque os extras estão separados então aqui me parece não chequei está lado a lado mas que tem algumas coisinhas a mais e todos os extras que já foram lançados nas edições anteriores então alguns extras que me parecem novos com Andrew Stanton um tour pelos arquivos da Pixar Making Of o documentário da Pixar Story de 2007 legal é basicamente um outro filme mais de uma dúzia de documentários explorando a produção do filme dos robôs e tudo mais a anatomia de uma cena um featurette do Olly Conn o Andrew Stanton e o co-roteirista Jim Riddleton cenas deletadas um curta a história eu não lembro se estava nas outras edições de 1987 do Andrew Stanton o Burn E esse sim eu lembro que estava no DVD acho que no Blu-ray também mas esse curta do Andrew Stanton eu não lembro de ver me corrijam aí nos comentários se vocês souberem trailers legendas em inglês para quem tem alguma deficiência auditiva em inglês com áudio e descrição também para as pessoas o áudio de áudio descrição para as pessoas com deficiência visual e vai vir um booklet um livreto do autor Sam Wesson sobre o filme e também vai ter arte feita pelo Stanton por rascunhos para o filme notas do roteiro desenhos e artes feitas pelo time de produção do WALL-E essa capa inclusive que eu achei muito bonita é do artista Jason Rache e ele está no Instagram se vocês procurarem o nome dele por aí no Instagram tem a página dele ele já fez outras capas para os filmes da Crytel Então como eu mostrei como eu comentei na hora que eu abri aqui não chamei a atenção aqui dá para a gente ver a lombada essa lombada padronizada quando você tem vários filmes da Crytel na sua prateleira esse C e ali onde está escrito Crytel Collection eles ficam não é exatamente igual porque temos edições que são um pouquinho mudo do tamanho mas eles ficam quase todos alinhadinhos assim na prateleira o número de edição não estou conseguindo ver aqui na lombada é 1100 alguma coisa a Crytel vai numerando desde lá do primeiro quando começou acho que no LaserDisc o número 1 não lembro qual que é o número 1 da Crytel me fugiu agora a cabeça eu sabia mas esqueci e então já está em edição 1100 e pouco em novembro agora e achei muito bonita essa arte com pedaços de lixo pondo o Ollie e a Eve e achei muito simpático muito criativo diferente as artes de capa da Crytel chamam muito a atenção motivo de muitos comentários de análise e tudo mais tem um vídeo aqui no Youtube que mostra um pouco sobre o trabalho de criação de uma arte de capa da Crytel é muito legal não é coisa assim feito jogado ou só pegando uma arte que já existe promocional e vamos lá não eles criam sempre uma coisa específica que é muito pensado tem que ter uma lógica tem gosto tem gente que gosta mais tem gente que gosta menos mas acho que assim a quantidade de títulos é tão grande que você sempre vai ver alguma coisa que você gosta mesmo que você não goste de todas mas eu acho muito bacana de maneira geral porque elas são sempre únicas eles não vêm com algo que você vê em outros lançamentos e eu gostei muito dessa do Walling é bem uma capa da Crytel para esse filme eu diria se fosse imaginar talvez e é isso pessoal me alonguei aqui mas acho que tudo bem vale o que vocês acham desse lançamento baseado nessas informações que eu trouxe o que vocês acham Disney Pixar vai começar a talvez negociar os direitos dos filmes delas para outras empresas lançarem é algo que agrada vocês a possibilidade que isso aconteça aqui no Brasil para a gente seria a salvação da lavoura porque hoje nós não temos os lançamentos da Disney Pixar Marvel Star Wars em Home Video mas no Brasil então toda a fase 4 por exemplo no momento que eu faço esse vídeo da Marvel a gente não tem mídia física aqui no Brasil oficialmente então quem sabe quem sabe esse é um primeiro passo para essa possibilidade então deixem aqui tudo o que vocês acham sobre isso aqui nos comentários deixe o like se você curtiu se você chegou até aqui nesse vídeo e não é inscrito no canal por favor considera se inscrever aqui para receber mais vídeos sobre mídia física e cinema e é isso pessoal um grande abraço com todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até mais tchau Obrigado.